Gente, domingo, vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha família, hoje a gente marcou de se encontrar, vai todo mundo se encontrar agora, um pedacinho da minha família que mora aqui nos Estados Unidos, vocês vão conhecer o Arthur e a Annalise, que são meus sobrinhos americanos, então vem comigo. Tá vendo, as árvores que ficam aqui no canteiro, todas mortas por causa do inverno, e a minha prima Laís, ela mora bem pertinho aqui de casa, já a minha filhinha Joyce, ela mora um pouquinho distante, mas tá todo mundo lá reunido, na casa da Laís, então a gente vai lá primeiro. E eu tô de motorista hoje, exatamente, tô aqui ó, no banco de carona. Adoro quando eu tenho motorista, gente, eu amo, porque sempre eu tô dirigindo, né, trabalho, pra lá e pra cá, e quando eu tô de motorista, eu amo. A Laís e o Vinícius, quando vieram, né, quer dizer, a Joyce também, né, eles vieram pra nossa casa, né, Helena? E daí o Vinícius e a Laís gostaram muito do bairro, que é bem tranquilo, eles decidiram continuar aqui. E aí, já, a Joyce comprou a casa dela, casou, comprou a casa dela e decidiu mudar. Mas o, esse bairro aqui é muito tranquilo, gente, muito, muito tranquilo. É quase um bairro fantasma, né, que você não vê ninguém na rua. Todo mundo é das suas casas. Eu fui a primeira pessoa da família a vir pros Estados Unidos, depois vieram mais algumas pessoas aí da família. Umas ficaram, outras vieram, passaram tempo e foram embora, né, pro Brasil. Mas eu fui a primeira. A gente chegou aqui, na casa da minha prima Laís, os presentinhos, ó. Um pra Arthur e um pra Laís, vamos lá? Quando cheguei aqui, ó, arroz, feijão, bife, bife acebolado e farofa, olha. Obrigado, Laís. De nada. Laís é minha prima, a Joyce já conhece essa pentelha aqui, ó. Minha sobrinha. E a gente tá comendo aqui na casa da Laís. Depois eu vou fumar os meninos que tão lá, ó, fazendo bagunça. Tão no pula-pula. Tão no pula-pula, é. Você é a Annalise e você é o Arthur. Bota aí. Ó, Annalise e Arthur. Agora, Annalise, fala alguma coisa. Você que é falante. Fala aí. Inscreva no canal. Hã? Inscreva no canal. Se inscreva no canal, pessoal. Esse é o Arthur, filho da Laís. E essa é a Annalise, a filha da Joyce. Né, minha princesa? É. É. Aí fala assim, se inscreva no canal. Inscreva no canal. Quantos anos você tem, Annalise? Três. Você é americana ou brasileira? Brasileira. Brasileira. Você é brasileira? Mas você nasceu aqui? Você nasceu nos Estados Unidos, sabia? Annalise, você nasceu nos Estados Unidos. Mas você é brasileira? Uhum. Você gosta mais do Brasil ou dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos. Do Brasil. Do Brasil? Uhum. Ai, meu Deus. Esses americanos aqui, ó, que se consideram brasileiros, são brasileiros, porque os pais são brasileiros, mas amam mais o Brasil do que os Estados Unidos. Assim me enche de orgulho, minha filha. O que que é isso que eu vejo aqui, ó? Deixa eu ver. Ah, isso é a motinha. Quer que eu pegue? Uhum. Vou pegar. Você me enche de orgulho, tá? Porque você é brasileira, né, meu amor? Uhum. Americana também, né? Eu quero andar na moto. Tá bom, vou pegar, meu amor, vou pegar. Arturzinho, quantos anos você tem? Nossa, você tem dois. Dois. Dois, é? Isso. Isso, dois. Dois aninhos. Coisa linda da tia, gente. Coisa linda da tia. Você tá com saudade da tia? Sim. Quanto? Muito. Muito? Dois bombeiros, Annalise. Hein, Arthur? Dois bombeiros? Bruto. É, dois carrinhos de bombeiros. Bruto. Falou em pão de queijo. Annalise, vem cá. Vem cá, vou mostrar aqui, ó. Você é americana, a única americana que eu conheço que ama pão de queijo, não ama? Hã? Hein, mamãe, ela não ama pão de queijo? Ela ama pão de queijo. Ela ama pão de queijo, essa mineirinha. Você era parecendo aí em Minas Gerais, filha. Você é brasileira, você é brasileira, não, né? Você não é brasileira? Não. Você é o quê? Cãquete. Você é brasileira? Cãquete. Você é cãquete. Cãquete. Não, você é brasileira. Você é brasileira ou americana? Brasicana. Brasicana. Você é brasicana. Brasicana. Muito bem. Mistura de brasileiro com americano, é isso aí. Aí, a pessoa vem pros Estados Unidos, vira até engenheiro, ó. Fala aí, Vinícius. Vira até engenheiro, não vira? Porra. O que que... Não imaginava nem isso aqui na minha vida no Brasil. Imaginava não, né? Caraca. O que que tu era no Brasil? Vendedor. Vendedor da Casa Bahia. Veio pra cá, ó, pessoal, aí, ó. Tá aí. Isso aqui é o quê? A planta de um prédio? É, vai ser uma clínica de estética. Uma clínica de estética. Tá vendo? Aí, aqui, são as consultórias, as salas. Aqui, a área de espera, a recepção. Aí, tem a área privada. É por código, né? Por exemplo, C03G1. Aí, você vai nesse aqui, que é a planta, né? Aí, aqui, eu vou pegando os lados que tem. Aqui, um exemplo. Aqui, tem as partes das portas. Aqui, o bebedouro, no caso. Aí, eu tenho que ver quais são as portas que vão lá, a medida das portas. Aí, eu já vou. Tem que ser tudo certinho, bater certinho. Exato, senão dá ruim. E aqui, é o caderno do engenheiro. É, mais ou menos. O cara era vendedor das Casas Bahia, aí, ó. Puta merda. Esse aqui é meu primo, Vinícius, hein? Que maravilha. Vendia geladeira, fogão lá na Casa Bahia. Celulazinho. Celulazinho. Agora, veio pra cá, começou a trabalhar na construção. Aprendeu a ler planta, esse é um essencial na vida do pessoal que entra na construção. Quando você lê planta, é que você... Já te levanta. Já te levanta, né? Você começa a trabalhar junto com os engenheiros e nunca fica parado, né? Melhor, porque, realmente... Pra você sair, por exemplo. Pra você aprender a questão de medida. Pra você entender como é que funciona. Realmente, te ajuda pra caramba, porque... Ele ganha mais, né, Vinícius? Depois que aprende, né? Ganha mais. O Vinícius chegou aqui e começou a trabalhar na construção com a opção de coisa. Hoje em dia, ele toma conta aí, é a supervisora. Por quê? Porque aprendeu a ler planta. Aprendeu tudo, né? Um pouquinho de cada coisa. Agora, tá aí o engenheiro. A gente tá ali divertindo. O engenheiro tá aqui, ó. Olha a planta. Daqui a pouco, eu volto aí. Deixa você trabalhar. Gente, esse apartamento todinho foi reformado pelo meu primo, Vinícius, que eu acabei de mostrar pra vocês. Tá vendo? Tudo aqui, ó. Foi feito por ele, ó. Chão. Tubulação de ar-condicionado, tá vendo? O banheiro. Exatamente tudo aqui, ó. Fora a cozinha, né? Tudo mais que eu mostrei, mas... Muito caprichoso, né? Bagulho assim de... Tem muita curva, muita coisa. Tu vai olhando aqui, ó. Aí tu vê. Aí tem... Banheiro, um, dois banheiros. Aí tem a parte da recepção aqui. Só que isso aqui é um ceiling. Aí tem toda essa parte aqui. O ceiling, no caso, é o teto, é? É o teto, é. Isso é tudo do gabinete. Aí aqui tudo móveis, ó. E hoje você tá fazendo a medida pra pedir os materiais, né? Pra pedir o material, isso aí. Aí você não pode ter erro. Aí aqui já vai o pedido do material, né? É. Aí já pede o material aqui e espera lá. Pô, o cara que vendia computador lá nas casas do Bahia tá com três computadores na mesa aí, filho. Tá com três computadores na mesa esse engenheiro. Gente, Estados Unidos é isso aqui, oportunidade. Você tem que aprender. Você entra como pedreiro, você não tem que continuar como pedreiro, não. Você tem que aprender, ó. O cara aprendeu a ler planta, já é supervisor do trabalho. Por quê? Porque isso aí ninguém quer fazer, né? No trabalho, né, Luiz? Não, é porque... Dá mais trabalho, né? Pra casa e não fazia nada. Ficava em casa tranquila, é só trabalhar. Agora tem que chegar em casa, tem a parte mental também que o cara tem que... Esse aí é o estresse. Se tu erra aqui, aí você tem um problema. Eu já passei por isso aí, eu já... Eu já vivi focada. Mas é isso aí que ajuda a fazer dinheiro também. É isso aí, meu... É, meu filho, vai trabalhar que eu vou me divertir. Tchau. Seu pai tá lá, ó. Trabalhando e você aí, ó, divertindo, ó. Cadê a caretinha do papai? É mil watts de potência. O maiorzinho é mil e quinhentos. Esse aqui consome menos energia. Menos energia, porque eu acho que aquele imóvel consome muita energia. Esse aqui é um hiri, viu, gente? Um sistema de aquecedor. Do quarto, onde você pode botar no cômodo e economiza, né? 70 dólares no Amazon. 70 dólares no Amazon, sim. Ele liga pelo celular. Liga pelo celular. Legal. Ou manualmente mesmo. Ou no Alexia. Legal. Olha que dó, gente. O Arturzinho ali, ó. Dando tchau, ó. Tadinho. Vai ficar aí em casa. Tchau, Arthur. Tchau. Beijo. Então, pessoal, meu dia foi esse aí, né? Com a minha família. Tô descabelada por causa das crianças. Me deixam descabelada pulando pra cá, pulando pra lá. Mas pude dividir um pouquinho do meu dia a dia com vocês. E mostrar aí que se você vier pra cá com vontade, se entregar, trabalhar com honestidade, você consegue, sim, realizar o seu sonho americano. Mostrei um pouco da minha família que mora em Nova York. Eu tenho familiares também que moram em outras cidades, como New Jersey, Marietta, né? Na Georgia. Mas eu vou estar sempre aí mostrando pra vocês. É a história de pessoas que deram certo aqui. Eu quis mostrar o meu primo. Eu sei que a minha família, ela não gosta de aparecer, tá? Eu tento, às vezes, conversar pra que eles apareçam, mas eles não gostam, tá? E é por isso que, às vezes, eu tento pegar eles de relance, conversar um pouquinho, que é o máximo que eu consigo fazer. Mas eu respeito o lado deles, né? Porque eu tô sempre aqui conversando com vocês que eles devem estar também, né? Eu respeito totalmente. Mas eu pude mostrar o Vinícius, que é um primo meu que, quando decidiu vir pra cá, ele era gerente, acho que ele era gerente da Casa Bahia, eu trabalhava, não lembro, vendendo imóveis, né? Eletrodomésticos. E ele nunca tinha trabalhado em construção na vida dele e ele resolveu vir pra cá com a esposa, né? Que é a Laís, e aqui eu dei o suporte pra eles. Ele começou a trabalhar em construção e hoje ele toca uma obra em Manhattan, você imagina, né? Ele é supervisor da obra, você viu ele lá lendo plantas e fazendo todo o mapeamento pra que ele pudesse amanhã no trabalho e resolver várias coisas. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês, histórias de pessoas que deram certo por elas, pela força de vontade delas, porque eu costumo falar que eu só dou a vara de pescar, né? Com o anzol. Quem pesca é a pessoa, eu só entrego a vara na mão. Então, é isso. Um beijo pra todo mundo, obrigado e até o próximo vídeo. Pessoal, não esquece, se inscreva no meu canal, ative o sininho e me siga lá no Instagram, Lisa York Oficial. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho